E a consequência dos postulados da teoria da relatividade vai ter a simultaneidade, dois eventos simultâneos em um sistema de inferência, não necessariamente deve ser simultâneo. É um sistema que se move em relação ao primeiro. Então, a simultaneidade. O que eu estou fazendo, você está fazendo aí no mesmo tempo. Bom, se eu estivesse conversando contigo agora mesmo, mas dentro de uma casa que viajasse próximo da velocidade da luz, eu poderia estar conversando com você de forma simultânea, mas é só de forma online. Porque na minha forma presencial, eu estou viajando no tempo. Quando eu parasse, só que eu ia entrar em contato com você, estava todo mundo velhinho, e eu ainda estaria na mesma idade. Entendeu? A simultaneidade, ele não vai existir. No caso, o que é simultâneo para mim e para ti, não é simultâneo para alguém que esteja em uma outra situação. A consequência aqui, imagina só. Essa foi a sacada de Asten, para ele descobrir a dilatação temporal. Você já pensou? Isso aqui foi o que ele imaginou. Ele imaginou um foguete em movimento. E esse foguete, ele colocou uma luz, uma lâmpada de luz. Olha o pensamento do cara. E essa luz, ela começa a se mover, estar de um lugar para o outro. Lógico que ele ganhou o Nobel só pelas sacadas, né? Porque essas teorias já existiam. Mas a analogia, como ele imaginava as coisas, ele disse, não, esse Nobel é teu. Olha só. Tendo aqui a luz. E ele imaginou o eu do passado, que a luz estava aqui no passado. E esse aqui é o eu do futuro. E essa pessoa está observando. Esse eu bem aqui, ele vai ver a luz sempre parada. Mas a pessoa que está observando, ela vai olhar a luz se movimentando. E se você acordar, esse triângulo que ele imaginou nessa analogia do foguete, de quem estaria fora, ia ver uma trajetória horizontal. E quem estava dentro, ia ver uma trajetória vertical. E o resultado seria uma hipotenusa. Ele imaginou isso daí e ele deduziu a dilatação temporal. Foi assim que ele deduziu a dilatação temporal. Que é T igual a T zero. Olha só o macete que eu quero ensinar a vocês. Essa raiz que vocês estão vendo bem aqui, raiz de 1 menos v² dividido por c². Você já sabe que c é o quê? O que é o c? C é a velocidade da luz. O c é a velocidade da luz. Bom, e que nem é que é o v? É a velocidade daquele que está viajando. Para acompanhar isso daqui, Aspen imaginou um triângulo retângulo com esse percurso. Ele imaginou o triângulo retângulo do caminho da luz na horizontal. Ele imaginou com o triângulo retângulo o caminho da luz em relação à pessoa que fica na vertical. E ele imaginou a velocidade do outro observador, que é a hipotenusa. Então ele imaginou um triângulo aqui. O observador que está lá dentro do vertical, a pessoa que vai ver na horizontal e o resultado disso daqui, que é a hipotenusa. Ele imaginou esse triângulo nesse movimento da luz em uma nave, com grandes velocidades. Porque só vai ser percebido, a luz só vai sentir isso se for grande velocidade. Aí que ela vai sentir. Em baixa velocidade não vai ter esse triângulo que Aspen imaginou. O que Aspen viu? Ele primeiro começou a observar a luz daquele lugar, a luz batendo e voltando. Batendo e voltando. Então ele viu o movimento vertical. E o vertical já é um dos catetos de um triângulo. É aquele que fica em pé, do triângulo. Então ele observou esse movimento da luz no espelho. Para quem está olhando dentro da nave, viu? O movimento vertical. Aí ele observou o movimento horizontal de quem estava fora. Observando. Ele vai olhar essa trajetória que esse cara está vendo na vertical. Essa pessoa que está olhando aqui, ela vai olhar o peixe subindo e descendo. E o resultado é esse. Ela ia ver esse triângulo bem aqui. A pessoa ia olhar para cima e para baixo. Verstical. Agora, para quem estivesse olhando de fora, ia olhar a luz fazendo esse movimento bem aqui de triângulo. Que é o de subir e descer. E a trajetória horizontal. E ele pegou. Fez isso aqui, olha. Olha como foi bem simples a dedução dele. Pegou aqui, distância, distância da luz. Distância, distância. Ele percebeu que quanto mais rápido fosse a nave, não sei se você reparou, que o triângulo ia aumentar. Então, quanto mais rápido a nave viajasse, maior seria a distância e maior seria o tempo. Mas a velocidade da luz tinha que ser constante. Então, para que a velocidade da luz permanecesse constante, o que era necessário fazer? O que que Einstein percebeu para que a luz permanecesse constante? Porque qual foi a onda na época? Na época, não sabiam a velocidade da luz. Um cara chamado Mikkel Simorlen fez uma experiência para descobrir a velocidade da luz. Ele não só descobriu a velocidade da luz, como percebeu que a luz era absoluta. Então, Mikkel Simorlen que descobriu que a luz era absoluta. Entendeu? Foram vários caras, não foi só Einstein, não. Então, Mikkel Simorlen descobriu através de uma experiência, na tentativa de descobrir o éter, perdão. Eles queriam descobrir o éter, uma substância desconhecida, que eles chamavam de quinta essência. Então, eles queriam provar o éter. Nessa tentativa, eles descobriram a velocidade da luz e descobriram que a luz era absoluta, ela não podia mudar. Então, qual foi a sacada de Einstein? Ele considerou que a velocidade da luz, para permanecer absoluta, nessa experiência da nave, a distância ia ter que, se a velocidade da luz aumentasse, da nave, perdão, se a velocidade da nave aumentasse, para que a velocidade da luz permanecesse constante, eu ia ter que aumentar a distância e aumentar o tempo. Ou seja, ele ia ter que viajar no tempo para isso acontecer. Olha essa onda. Quer ver? Ver se tu consegue entender. Imagina só que a velocidade da luz é 300 milhões de metros por segundo, né? Isso aqui é a velocidade, aproximadamente. Então, imagina só. Para que isso aconteça, para que continue 300, para que permaneça 300, imagina que a primeira distância seja 600 e o tempo seja 2. Distância 600, tempo 2. Quanto é que é 600 dividido por 2? 300. Está nos 300. Mas aí eu vou aumentar a distância. Eu vou passar para 1.200. Para eu passar de 300, ou perdão, de 600 para 1.200, eu vou o quê? Dobro a distância, não vou? De 600, vou passar para 1.200. Ou seja, eu aumentei a distância. Para aumentar a distância e permaneça a velocidade da luz, a pessoa tem que viajar no tempo. Então, a pessoa vai ter que dobrar o tempo para que continue sendo 300. Isso aqui ia ser 1.200 dividido por 4. E esse aqui tem que ser 2. A velocidade tem que ser 300 milhões de metros por segundo. Essa é a velocidade. 300 milhões de metros por segundo. Tem quantos zeros mesmo? Vou colocar 300 mil quilômetros por segundo, porque não vai dar espaço. Quilômetros por segundo. Então, preste atenção. Para que permaneça o mesmo 300, esse aqui, se esse passar para 1.200, eu vou ter que viajar no tempo para permanecer o que Miquel Simorlin percebeu. Então, se passasse para 1.200, o tempo teria que também dobrar. Iria ter que passar para 4. Para permanecer com 300 mil quilômetros por segundo. Ou seja, você vai ter que viajar no tempo. O tempo tem que dilatar duas vezes. Se a distância dilata, o tempo dilata. Essa foi a grande sacada. Ct² igual a velocidade da luz. Só que a velocidade da luz para quem está olhando de dentro e a velocidade de fora. E essa aqui é a velocidade da nave. Jogou tudo isso aqui no Teorema de Pitágoras. Todos estão elevados ao quadrado. Passa um para lá, outro para cá. No final, aqui aparece T2 igual a T1 raiz de 1 menos V² sobre C². Outro macete. Dilatação, aí você faz o quê? A divisão. Dividir. Já na nave espacial, que você vai ver muito rápido, você vai ver a nave contraí. Então, você não vai multiplicar por essa raiz de 1 menos V² sobre C². Você vai multiplicar essa raiz aí, não foi Einstein que descobriu. Essa raiz de 1 menos V² sobre C². E Einstein foi inserir essa raiz aí que já tinha sido descoberta. Mas ele provou essa raiz. Essa raiz apareceu pelo Teorema de Pitágoras. Olha só como tem algumas vestígias do Teorema de Pitágoras aqui. V², C², quadrado da hipotenusa, igual a som dos quadrados de cateto. Essa raiz aqui, com certeza, estava quadrada. Passou para lá na forma de raiz. Aí, no final, fica essa equação aí. Mas, para você memorizar, dilatação, você vai dividir por essa raiz. Está aqui uma brincadeira, né? Ele estava precisando de tempo para fazer no trabalho. E ele perguntou quanto tempo está faltando para você publicar esse trabalho. Bom, isso é relativo, né? Porque o tempo, para ele, é diferente para o patrão dele. O patrão que é rápido, né? Agora, para quem está trabalhando, faz de forma mais lenta. Então, quando você não utiliza o braço, o que vai acontecer quando você não usa o braço? Ele vai o quê? Ele vai contrair a entropia. Quando a inércia, quando a primeira lei de Newton prevalece em sua vida, que você deseja realmente não fazer nada, a entropia, a tendência à desordem vai prevalecer na sua vida. Por isso, pratique atividades físicas. Porque isso aqui é importante, o movimento deixa você mais jovial. Olha só, olha esta moça aí abrindo, esse rapaz correndo. Então, acredito eu, maior a velocidade, menor será a entropia, menor será a destruição do seu corpo. Tempo, a velocidade aqui, imagina que é C. Isso aqui é de Lorentz, o nome do cara que fez essa raiz ali, raiz de 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado. O primeiro, antes de ter a sacada desse triângulo aí, foi Lorentz, né? E as teorias, foi um cara chamado Pocairé. Não é Pocairé, que é Pocairé. Então, olha só, isso é a constante de Lorentz, tá? Que é esse gama bem aqui. Gama é raiz de 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado. Imagina que eu tenho uma velocidade que seja zero, o cara está de repouso. Então, se eu e você estamos de repouso, o nosso tempo não vai mudar. Eu, em relação a você, não está mudando, é o mesmo tempo. O meu relógio, nesse momento, são meio-dia e 56. No seu relógio também está meio-dia e 56. Nosso tempo é absoluto, porque não estamos em movimento. Aqui, se eu pego aqui, ó, eu passo para 1,15, se eu passo, eu aumento o tempo aqui, porque, ó, eu já me aproximei pela metade da velocidade da luz. Quando eu, quanto mais eu me aproximo da velocidade da luz, 0,87 é a velocidade da luz, o tempo vai dobrar. Olha, o tempo dobra agora. Agora, se eu estou, quanto mais eu coloco noves aqui e eu me aproximo da velocidade da luz, que eu não posso chegar na velocidade da luz. Eu posso me aproximar 0,99999999. Quanto mais noves eu tenho me aproximando da velocidade da luz, mais eu vou viajar no tempo. Então, se eu coloco aqui milhares de noves aqui e me aproximo da velocidade da luz, eu posso, né, viajar no tempo, que não existe mais nada. Quanto menos nove, e quanto menor a velocidade, repara que 0,995 da velocidade da luz passa a ser 10. Quanto menos nove, menor é a viagem no tempo. Então, está aí o paradoxo dos gêmeos, como nós havíamos comentado. quão viáveis são as viagens espaciais longas, né? Olha aí, viagens espaciais longas, né? São viáveis por conta que você volta jovial. Aqui, ó, a brincadeira dos gêmeos, né? Eles são gêmeos, cresceram juntos. Só que eles foram viajar. Esse cara, o irmão, foi viajar. Quando ele voltou, o irmão estava mais velho. Essa é a dilatação. Agora, eu pergunto. Tem t igual a t₀, raiz de 1 menos v² sobre c². Quem é o tzão? Quem é o t? E quem é o t₀? Será que t₀ é para o cara que viajou? É para esse cara aqui, o t₀? Ou será que o t₀ é para esse que viajou? Ou o t₀ é para quem ficou? É isso que a gente vai tentar aprender. Quem é o t₀ e quem é o t₀? Onde é que eu vou jogar? Qual é a idade? Porque para esse cara aqui, esse cara vai ter, vamos dizer, 70 anos. E esse aqui vai ter 35 anos. Quem é que é o maior? E quem é que é o menor? O nome já está dizendo. Dilatação temporal. Quem é que dilata o tempo aí? É quem fica ou quem vai? Onde é que o tempo dilata? Vai dilatar para esse cara bem aqui que ficou. É esse tempo que vai dilatar. Bora ver se a gente consegue... Eletromagnética ou uma partícula? Quanto partícula? A outra partícula? A luz? A luz? A luz?